10 curiosidades que você não sabia sobre o Brasil 1. A maior biodiversidade do mundo O Brasil abriga a maior biodiversidade do planeta, com uma grande variedade de ecossistemas, espécies de plantas e animais 2. O maior sistema de água doce O país possui o maior sistema de água doce do mundo, representado principalmente pela Bacia Amazônica e pelo rio Amazonas 3. A maior diversidade linguística O Brasil é o país com o maior número de línguas indígenas ainda faladas Com mais de 180 línguas reconhecidas 4. A maior comunidade japonesa fora do Japão A cidade de São Paulo abriga a maior comunidade japonesa fora do Japão Com uma população significativa de descendentes de imigrantes japoneses 5. A cidade com mais helicópteros São Paulo possui a maior frota de helicópteros do mundo Sendo comum o uso desse meio de transporte para evitar o trânsito intenso 6. O maior festival de dança O Festival de Parintins, realizado na cidade de Parintins, Amazonas É considerado o maior festival de dança do Brasil E um dos maiores do mundo 7. Maior festa popular do mundo O Carnaval do Rio de Janeiro é conhecido como a maior festa popular do mundo Atraindo milhões de turistas todos os anos 8. Maior produtor de café O Brasil é o maior produtor de café do mundo Sendo responsável por cerca de um terço da produção global 9. Maior variedade de frutas O país possui uma grande variedade de frutas tropicais Algumas das quais são únicas da região Como a jabuticaba e o cupuaçu 10. Maior extensão de praia A Praia do Cassino, localizada no Rio Grande do Sul É considerada a praia mais extensa do mundo Com cerca de 254 quilômetros de comprimento E para mais vídeos como esse Se inscreva e siga esse perfil